Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar a história de Andinho Playboyzinho Como vocês sabem, ele que é um recriador e ficou bastante conhecido nas redes sociais Teve uma de suas músicas viralizadas logo após subir no palco com o Easley Safadão Mas antes do meu dia um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo a nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e devar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Enfim, vamos ver um pouco da história de Andinho Playboyzinho ou Andinho Safadinho Anderson José da Silva, popularmente conhecido como Andinho Playboyzinho ou Andinho Safadinho Nasceu no ano de 1998 em Cabo do Santo Agostinho em Recife Na atualidade ele está sendo considerado como uma das grandes revelações do forró de 2022 Pois o mesmo viu sua vida mudar em poucos dias logo após subir no palco com o Easley Safadão Enquanto trabalhava em um hotel que o artista se apresentava Senhoras e senhores, a partir de agora vai começar o show Pra vocês, Andinho Safadinho Só a mãozinha pra cima só quem tá apaixonado aí Embora cantar super bem, ele começou sua carreira nesse meio artístico sendo humorista Onde descobriu essa habilidade no colégio ainda criança No início ele se apresentava em gincanas e não era algo tão sério Mas que com o tempo iria progredir e lhe dar bons frutos Já a música entrou na vida de Andinho quando ele tinha em torno de seus 13 a 14 anos de idade E uma grande curiosidade é que nessa época ele se apresentava nos bazinhos com seu primo Sendo MC E através de conselho de amigos ele passou a cantar brega romântico Onde suas referências eram cantores da nova e velha geração Como Conde Sobrega, Sheldon, Leozin, entre outros cantores E como ele vem de uma família muito humilde Boa parte de sua infância ele trabalhava de vender amendoim na praia Seu espírito de humorista lhe ajudou muito Por ser animado, uma gerente de hotel gostou do seu jeito e resolveu lhe chamar pra ser recreador Porém com a pandemia em junho de 2020 ele acabou sendo demitido E começou a fazer locução de lojas E nesse meio ir com o dinheiro do seguro desemprego Ele acabou gravando um CD de arrocha Até arrumou alguém para empresariar sua carreira Porém por ironia do destino o empresário acabou falecendo E justamente nessa época aconteceu o lockdown e os estabelecimentos acabaram fechando E ele mais uma vez voltou a trabalhar no hotel Ou seja, dando um passo atrás Até que houve o show de Wesley Safadão E ele pediu uma oportunidade E vocês já sabem no que foi que deu Meu Deus Não aguento não, porra Ai meu Deus, não estou preparado para isso não De novo, eu vou fazer o seguinte Eu não quero que você faça o show não Eu vou ficar ali atrás Não, 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 não Você vai cantar de novo esse refrão porque eu gostei e você vai repetir A gente vai começar devagar Olha uma rocha A gente vai começar o seguinte Vai começar ela na parada assim Coisada E depois a pegada Tá bom, vai Vai de conta que é aquela festa de rua Aí tu faz minha chamada, eu vou me esconder atrás desse rato Senhoras e senhores A partir de agora vai começar o show Pra vocês Ande um safadinho Vai que vem com os braços de outra alguém Queria que fosse o meu bem Mas nada na vida é como as Ele tá dizendo Não, mas se você Se der alguma coisa errada aqui Você vai ficar perto de mim, tá certo? A gente tem uma comunicação aqui Que quando a gente aperta nesse botão Eu comunico com a banda Só internamente Aí ele falando Eu não sei como é que vai ficar a minha situação Depois daqui Eu sou com seu Fé, eu sou com o salário Sacadão Aí dá tudo certo O hotel tá amando você mesmo Sabe por quê? Porque se esse ponto tá vibrando com você Você vai fazer o trabalho aqui dela Sacadão Eu acho que depois disso O hotel vai ter que dobrar o seu salário Porque você é sucesso Eu tenho uma música aqui Eu compro isso E aí eu dei essa música Pra um cara que é daqui da região Ele estoura daqui E aí eu dei essa música E pensamento dele me ajudar Até hoje eu espero a ajuda dele Mas hoje eu tô de safadão A música é assim Eu cantei pra galera semana todinha Não sei se a galera vai lembrar E se Deus quiser Você vai escutar E vai gostar da música A minha banda Que não é minha banda Se coisar ou coisa Vai coisando O refrão dela é aqui Um dó Que vem nos braços de outro alguém Queria que fosse o meu neném Queria que fosse o meu neném Mas nada na vida é como a gente quer Mas eu sei que eu vou estar te esperando Leve um sorrido Pra gente se amar E aí E aí Tudo bem Vi sua foto lá no Instagram Junto dele eu curti Reagi É uma história Mas minha reação por dentro Foi diferente Mas minha reação por dentro foi diferente Confesso que não vou mais suportar E aí Por isso que decidi bloquear É Mas quero que você seja feliz Tu Mesmo que seja sem mim Final de dois Eu sou Queria que você o meu neném Mas nada na vida é Estou E recentemente Wesley Safadão Fez um vídeo Falando sobre O cantor Bom Vamos lá O que eu posso falar do Andinho O Andinho Rapaz Foi uma grande surpresa Né Eu tive Foi um presente pra mim Conhecer o Andinho Ele subiu no palco Quando Ele subiu Cara Inclusive viralizou Os vídeos Assim que ele subiu O público todo Já conhecia ele E o engraçado Que ele subiu E disse Eu sou funcionário do hotel Eu acho que eu vou perder meu emprego E eu disse Não cara Quando ele subiu A galera vibrou demais com ele Eu disse Cara Não tem como esse cara Não tá fazendo um trabalho bem feito E ele surpreendeu Me surpreendeu Surpreendeu a todo o público Quando ele começou a cantar E cantou uma música dele E a galera já sabia Né Então realmente Foi uma grande surpresa Pra todo mundo Principalmente pra mim Eu digo que foi um presente Ter conhecido o Andinho Um Andinho safadinho Um Andinho playboyzinho É E tá viralizando Cara A música do cara tá viralizando Andinho Te desejo muito sucesso Eu acho que O melhor de tudo É É É ver de perto A sua essência Assim A gente vê que você é um cara do bem Que você é um cara humilde Que você é um cara Que leva alegria De fato Pras pessoas A gente sente isso E eu acho que isso É apenas o início De um grande De uma grande história Que a gente vai conhecer No decorrer dos próximos anos Então um grande abraço Que Deus te abençoe Conte comigo Tá Conte comigo assim Pro que você precisar Você pode contar comigo Viu Grande abraço Meu amigo Esse Brasilzão Vai ser pequeno pra você Rapaz Muito sucesso Valeu Andinho safadinho Deu entrevista Em um portal Aqui no Youtube E acabou falando De uma maneira Bastante resumida Um pouco De sua história Oi gente Tudo bem Eu sou Eu me chamo Anderson Mais conhecido como Andinho playboyzinho Só que agora Depois do safadão Andinho safadinho Do Nordeste todo Sou do Cabo de San Agostinho Desde pequenininha Daquele da Torrinha Alta Vila Nova No centro Meu sonho sempre foi ser cantor Desde o tempo dos sucessos De Cavaleiro e do Forró Calcinha Preta E quando eu era pequenininho Eu já brincava de ser cantor Ficava por aqui pela rua Com o pente na mão Cabelo de índio Cantando forró Imitando todos os cantores de forró Com a mão na cintura Todo cantor de forró Tem que cantar Com a mão na cintura E mandando alô pra Deus e o mundo Meu prefeito Bora meu O pessoal da segurança E a polícia militar Tamo junto Então sempre foi meu sonho Desde pequenininho A minha avó sempre trabalhou Numa casa de empresários Que trabalhavam com trios elétricos Carros de som Então isso também influenciou Muito na minha vida Quando ela podia Ela sempre me levava Quando eu ouvia os carros de som Eu sou uma pessoa Que eu tenho um certo tipo Que me conhece Sabe como é Quando eu vejo um negócio Que eu fico feliz Eu fico assim Quando eu ouvia os carros de som Eu ficava assim o tempo todinho Os carros começavam a fazer Aquelas propagandas De política Até um certo dia O meu amigo me levava Pra rádio E eu começava a ter contato Com esse pessoal de rádio E começava a ir pra rua Fazer alocações de loja Vem pra cá você também Não sei o que Não sei o que E como eu assisti também Muito programa de humor Eu gostava muito de imitações E aí eu imitava Olha, vem você pra cá Tá certo Estourei aqui no cabo Como Silvio Santos Eu sou a música Pega o pato nas lojas Graças a Deus Depois as lojas começaram a me chamar E aí Daí eu estourei com um locutor de loja Comecei a entrar também Em hotelaria Comecei a trabalhar Então foi onde eu dei vida A os meus personagens As minhas imitações Também criei Personagens próprios E personagens já que existem E graças a Deus Hoje eu estou aqui Para cantar a minha história Ele é muito mais Se Deus me permitir Que ele está me aluminando E tem música também, né? Dói te ver nos braços de outro alguém Queria que fosse o meu neném Mas nada na vida é como a gente quer Mas eu sei que o mundo dá volta Quando quiser pode bater na porta Que eu vou estar te esperando sorrindo Pra gente se amar Essa é do papai Pois é rapaziada Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir aí Um pouco da história de Andinho Playboyzinho Ou Andinho Safadinho Como vocês queiram chamar Como vocês sabem Ele está sendo aí Contado para ser uma das revelações Do forró Desse ano de 2022 Afinal ele está em um dos maiores Escritórios do gênero do país Que é ali com a equipe De Wesley Safadão Então assim Ele está em boas mãos E afinal Andinho Safadinho Andei analisando os vídeos dele Ele tem uma presença de palco Incrível Até porque ele é recriador Para vocês que não sabem O que é recriador É aquelas pessoas Que fazem aquele humor Tipo imitando o Silvio Santos Imitando qualquer outro artista Então assim Que Andinho Safadinho Ele ganhou sua vida Boa parte de sua infância E sendo recriador Como vocês sabem Ele trabalhava lá Em um hotel Até que Wesley Safadão Foi lá E foi fazer um show E ele pediu oportunidade E essa oportunidade aí Sem sobras de dúvidas Mudou a sua vida Mas e aí rapaziada Vocês assistindo esse vídeo aí Vocês que já acompanham Acredito que Alguns vídeos de Andinho Vocês acham Que ele pode ser aí Uma revelação do forró Desse ano de 2022 O que é que vocês acham Do artista mesmo Na minha concepção Ele tem tudo aí Para ser um grande artista Como eu falei Tem uma presença de palco Incrível O cara tem uma carisma Fora do normal Ele é muito desenrolado Eu acho que o mercado Está precisando muito De um artista Como ele E afinal também Ele canta bem demais E a música dele Que é a composição Que viralizou Nas redes sociais É uma música Muito top E tem tudo aí Se colocar um investimento Que eu acredito Que a equipe de Wesley Safadão Vai colocar um investimento aí Ele vai chegar Muito longe E outra grande curiosidade Sobrandinho Que eu estava assistindo A entrevista Que ele deu ao Lobão Podcast Muito top O podcast Lobão Lobão Deu essa oportunidade De levar ele aí Para as pessoas Que começaram a ser fã dele Na atualidade Conhecer mais um pouco Na carreira Ele vem de uma família Muito humilde Ele acabou falando Que lá no bairro Onde ele morava A sua casa Foi a última A ser de bloco Ele que não foi criado Pelos seus pais Foi criado por sua avó E morava ali Em uma casa De Itaipa Como algumas pessoas Conhecem Casa de bairro De barro ali e tal E assim velho É muito merecido Esse sucesso dele Eu acredito Que ele vai chegar Muito longe E eu só desejo Ele muito 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 sucesso Mesmo Mas enfim Rapaziada Deixa aqui nos comentários O que foi que vocês Acharam desse vídeo Pois seu comentário Ele é super importante Muitíssimo obrigado Por você nos assistir Até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau